galera preparando aqui o fogo para assar as castanhas, já coloquei as castanhas no ralo e esperar pegar, quando ela começar a pegar fogo dentro ali dentro do ralo aí já começa a mexer começa a mexer e essa castanha não pode deixar ela bem queimada não, tem que deixar ela quase crua queimada só um pouco, torra só um pouquinho já tira fora e tacar água em cima e é assim ó e para assar castanhas tem que vestir uma calça que só de berguda não dá, dissipando azeite queima as pernas todinha é complicado viu, vou assar duas torradas né, duas torradas para saber o que eu falo, assar essa primeira agora e depois outra outra vez, e aqui é assim ó, já tá quase bom, vai começar a mexer ali ó acabou de pegar fogo, quando pega fogo dentro assim ó, aí já pode mexer tem que ser com duas varas, duas varas e tacar água nela aqui no chão na hora que jogar passar até que é mais rápido agora para quebrar, aí é complicado ela tá pegando fogo só de um lado mexendo para um lado do outro que é para ver se pega o fogo é em todas as partes aqui das castanhas tem que pegar geral fogo tem que jogar para um lado para outro só assim ó não pode deixar ela bem queimadinha senão vai queimar todinha, tem que deixar ela quase crua depois pega com duas varas para jogá-la no chão, na hora que cair no chão já tá com água em cima dela aqui é para esfriar para não queimar muito mesmo assim tem muitas vezes que queima não é 100% não mexe para um lado, mexe para outro essa varas que eu tô mexendo aqui já tá meio fraca, tá meio velha, vou colocar água aqui na ponta da vara aqui que é para molhar a vara vai pegar fogo já agora pegou geral agora pegou de todas vou dar uma espalhada aqui que é para ver se acha mais rápido olha esse azeite que espana se não tiver de calça pega nas pernas, pipoca toda em as pernas nas pernas, nos braços rapaz tá quente a quentura aqui olha, já tá boa já tem que tirar daqui e jogar no chão que é para tacar água eu tô com medo de pegar fogo no cercado aqui eita olha pronto, agora eu tenho que jogar água aqui em cima delas estão meio crua ainda, mas tem que ser assim mesmo pronto aí queima tudo quase aí joga água assim para esfriar elas olha para não pegar água com a mão por causa da quentura aí eu faço esse negócio aqui, taca no baro e jogar água em cima delas no caso que não faz pegar água porque a pessoa tá do lado do fogo né, tá muito quente olha a outra parte aqui é a segunda torrada, já pegou fogo já dá para mexer agora já aqui depois que o ralo esquenta aí é rapidinho rapidinho pega fogo agora a quentura é quente aqui no e esse fazer esse ralo já não tá muito bom também o ralo tá muito ré, tem que fazer um ralo novo ó já tá boa de tirar né, senão queima toda deixar assado em mais não então queimar é tudo olha aí já tem que já tem que tacar água aqui tem que tacar água senão vai queimar tudo tem umas que fica sem queimar mesmo aí se for deixar queimar ficar muito pretinha elas aí já era e além disso que é pequena né agora a marquinha é para quebrar quebrar elas aqui vai ser complicado é mais trabalho assim mesmo né e o fogo tá assim ó aqui dá para passar umas umas quatro ou cinco vezes ainda eu coloquei uma coloquei leão grossa ali ó coloquei leão grossa, dá para passar umas quatro ou cinco vezes aqui ó agora eu vou apagar isso aqui mas não se pode passar isso aqui lá dentro do do capinho aqui senão pega fogo é isso aí agora eu vou quebrar galera a caixinha como que ficou ó ela não queimou muito, queimou só algumas mas se tivesse deixado ela mais crua tinha saído mais branquinha elas mas não saiu muito ruim não agora para quebrar demora muito trabalhadeira danada é isso aí ó é isso aí ó castanha isso é gostosa não, uma delícia agora nesse momento aqui eu vou pesar aqui a castanha ó aqui ó coloquei no sacola aqui pesa a castanha agora para ver quantos quilos se pesa pelo menos um quilo aqui na balança olha a quantidade aí ó dá um quilo e trezentos e noventa descontando mais quarenta desse ferrinho aqui ó esse ferrinho aqui pesa quarenta gramas então vai um quilo e trezentos e cinquenta menos quarenta é isso aí ó um quilo e trezentos e cinquenta